Olá pessoal, eu sou o Caco e eu vou resolver mais um problema para vocês. Diz assim, o móvel A, esse aqui, de massa 8 kg, atinge uma mola cuja constante elástica é K igual a 2 vezes 10² N por metro e produz nela uma deformação de 10 cm. Então ela vem, determina a energia potencial elástica armazenada na mola. Bom, se ela veio e amassou 10 ou deformou a mola em 10 cm, então a energia potencial elástica é dada pela constante elástica vezes a deformação ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então a energia potencial elástica vai ser igual a quê? K é 2 vezes 10² vezes a deformação, a deformação é 10 cm. 10 cm é igual a 10, o C do centímetro significa centésimos, 10 centésimos do metro. Então você corta aqui, corta aqui, você tem 1 sobre 10. 1 sobre 10² é, vou colocar aqui ó, 1 sobre 10², tá? E tudo dividido por 2, então o 2 eu vou colocar aqui ó, tá? Porque isso aqui eu posso tudo separar, né? K sobre 2 vezes x², então K sobre 2 vezes x², x é 1 sobre 10². Bom, então a energia potencial elástica vai ser o quê? 2 dividido por 2 dá 1, tá? Aí aqui 1 sobre 10² vai dar 1² dá 1, 10² dá 10², que vai simplificar com aquele 10². Então esse 10 aqui, né, que tá ao quadrado, vai simplificar com esse aqui e vai dar 1. Então a energia potencial elástica é 1 joule, tá? O 1 joule, ele é dado por quê? Porque todas as unidades estão no sistema internacional, newton, metro, tá? A deformação eu coloquei em metro, não posso colocar em centímetro, tá bom? E é o que o sistema internacional de unidades diz, né? Bom, foi estabelecido. B, a velocidade do móvel A no instante em que ele atingiu a mola. Observação, o sistema é conservativo, ou seja, toda a energia cinética que o bloco tinha quando chegou, né? O bloco chegou com uma energia cinética, essa energia cinética se transformou totalmente em energia potencial elástica. Eu já sei que a energia potencial elástica é 1 joule. Então basta eu igualar esse 1 joule, tá? A energia cinética no início. A energia cinética é o quê? É massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2, tá bom? Então vai ficar assim, ó. Eu já vou pegar esse 2 e passar por lá multiplicando, vai ficar 2 vezes a massa. A massa, 8 quilos, tá? Então, 8 vezes V ao quadrado. Passo 8 dividindo e eu vou ter que V ao quadrado é igual a 2 sobre 8. 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Então V vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre 4. Ou seja, 1 sobre 2, tá bom? Aí você fala, mas o quadrado quando ele vai para o outro lado, ele não vai com mais ou menos? Ele vai. Ah, então, daí considera o quê? Bom, se você considerar que para lá é positivo, então ele está vindo para cá é negativo, tá? Mas o problema parece que não está muito se importando com essa questão de que se é positivo ou negativo. Ele provavelmente quer saber o módulo, a intensidade da velocidade. Então a gente simplesmente ignora o sinal e a velocidade é meio metros por segundo, tá? Vai dar metros por segundo porque está no sistema internacional, tá? Se o joule, né? Joule dividido pela massa, tá? Dá... Vai dar o quê? Vai dar... Energia é força vezes o deslocamento. Então, o joule dividido por massa vai dar aceleração pelo deslocamento, né? Não é isso? Não, não é deslocamento isso aqui, é aquilo, né? Bom, certo, pessoal? Ó, vou fazer aqui, ó, para esclarecer bem as unidades, tá? Energia vai ser igual a massa vezes velocidade ao quadrado. A energia, ela pode ser definida pela definição... As unidades podem ser definidas pela definição do trabalho, né? Que é força vezes deslocamento. Isso aqui é massa vezes velocidade ao quadrado. Bom, força é massa vezes aceleração. Então, massa vezes aceleração vezes o deslocamento. Isso vai ser o quê? Massa vezes velocidade ao quadrado. Quando você corta a massa, fica a aceleração vezes o deslocamento. Qual que é a unidade da aceleração? É metros por segundo ao quadrado vezes metro. Então, isso aqui ficou o quê? Metro ao quadrado sobre segundo ao quadrado, que é metros por segundo ao quadrado. Tá vendo? Então, por isso que a velocidade sai certinho em metros por segundo, ok? Então, é isso aí. Curta o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho, verifique se o sininho está acionado, compartilhe com quem você conhece o que tem aprendido por aqui, tá bom? Segue a playlist aqui, vamos que vamos, e até a próxima!